E aí, gente profunda! Você é daquele tipo de pessoa que resolve depois? Que deixa pra fazer as coisas depois? Que varre pra debaixo do tapete? Ou que diz, ah, isso não tá incomodando, então deixa ali? Bom, se você é assim, eu acho que eu tenho algumas coisas pra compartilhar aqui com você. Coloca a vinheta aí! E aí, a vinheta vai passando e eu fico esperando a vinheta, né? E a vinheta não existe, mas eu fico esperando ela porque eu tenho algum problema. Eu acho que não precisava esperar a vinheta, né? Eu já podia continuar falando. Ai, Jesus! Como a gente já falou aqui em outros vídeos, meus amores, espiritualidade é um fluxo e ela tá em tudo. E a nossa natureza, ela é feita de ciclos. Ela é feita de renascer sempre, todos os dias. É um eterno renascer, é um eterno recomeçar. Então, a própria natureza, ela se recicla, ela se limpa, ela começa de novo. E quando a gente quer ser feliz de verdade, a gente precisa enfrentar as coisas na vida da gente e enfrentar os recomeços, enfrentar os ciclos, enfrentar as coisas que a vida nos dá, que a vida nos mostra. E quando a gente não consegue resolver as coisas que a vida apresenta, é porque a gente tem medo do enfrentamento. E aí a gente começa a deixar as coisas pra resolver depois, porque a gente se sente cansado, estafado. E só deixa acumular coisas pra resolver depois. Só deixa as coisas de lado pra resolver depois quem já tá muito entulhado de coisas por dentro. Quem tá muito cheio de si, cheio de coisas dentro de si. É porque você não tá se reciclando, é porque você não tá se limpando, você não está se libertando de sentimentos densos que estão dentro de você. Revire os seus porões. Deve estar cheio de cacarécula dentro, deve estar cheio de coisa guardada, deve estar cheio de mágoa, de sentimentos, de ressentimentos. E quem tá muito cheio desses ressentimentos, desses problemas, não consegue resolver nada na vida. Aquelas pessoas que o nome devia ser Tina. Por quê? Porque ela procrastina. Ai que piada ruim, né? Mas tem pessoas que só procrastinam as coisas na sua vida, vão empurrando com a barriga, vão varrendo pra debaixo do tapete. E esse vídeo aqui é um convite à reflexão pra que você examine o que você tá deixando pra trás. O que você tá deixando pra resolver depois. Que tipo de sujeira você tá varrendo pra debaixo do tapete. Às vezes, teve um conflito com uma pessoa há 10 anos atrás. E você não resolveu isso. Você disse, ah, deixa que o tempo vai resolver, o tempo vai curar. Gente, o tempo, ele passa, né? Mas quem tem que resolver as coisas somos nós. O tempo vai passando. Mas quem tem que tomar partido da nossa vida e realmente tomar as rédeas da nossa vida pra resolver as coisas, somos nós mesmos. Não adianta a gente achar que as contas vão se resolver sozinhas. Por exemplo, ah, você deve pra alguém. Ah, vou esperar passar uns 20 anos pra ver se a pessoa esquece. Não esquece. E essa conta não foi saudada, ela não foi liquidada, ela não foi resolvida. Ela tá pendurada. Seja uma conta de dinheiro, né, financeira, seja uma conta emocional. Porque a energia aqui na Terra, ela se movimenta o tempo inteiro. Ela nunca tá parada e ela sempre se transforma. Essas são duas leis da energia, né, que a energia tá sempre em movimento e que ela nunca morre. Ela se transforma. Isso é física, ok? Então, se a energia nunca morre, a energia de uma mágoa, uma raiva, uma tristeza, quando não há perdão, quando não há transmutação, essa energia continua lá. Tanto quando você fez alguma coisa ruim pra alguém, quanto, né, quando uma pessoa faz um mal pra você. Então, isso continua lá. Ah, isso não foi resolvido. Se você é uma pessoa que sente muita raiva há muitos anos, a chance de você ter problemas estomacais é muito grande. Porque o terceiro chakra é que processa essa energia. E ele tem que transformar em alguma coisa. Isso gera desequilíbrio na produção de suco gástrico, gera desequilíbrio na flora estomacal. Você pode vir a ter úlcera. Você pode vir a ter até um câncer de estômago em função de raiva, né, durante muitos anos. Essa falta de trabalho com relação à raiva pode te gerar uma doença. Outra coisa, mágoas, né, que vêm de relacionamentos, se transformam, se transmutam em cálculos renais, quando não são bem resolvidos. E aí você vai ter cálculo renal, ou você vai ter um problema mais sério no seu rim, quando vem de algum relacionamento, principalmente ligado ao pai e à mãe, que não tem uma boa solução pra isso, quando não tá bem resolvido as duas partes. Tem pessoas que nem tiveram a chance de conhecer a sua mãe, de conhecer o seu pai, e que podem vir a ter um cálculo renal ou algum problema no rim, em função dessa mágoa, dessa tristeza de ter sido abandonada. Nós não somos educados pra isso. Quando a gente tá na escola, ninguém fala sobre isso com a gente. Ninguém fala desses problemas que vêm das emoções mal resolvidas. Eu descobri que as emoções tinham ligação com as doenças físicas, quando eu tinha 24, 25 anos. É muito tarde. As crianças precisam saber disso. Porque eu poderia ter evitado muitos aborrecimentos, muitas tristezas na minha vida, se eu tivesse descoberto isso antes. E o quanto isso é real. Cada reação que a gente tem diante da vida, cada explosão, cada tipo de energia que a gente tem, é algo que a gente condensa no nosso corpo, que a gente somatiza no nosso corpo. Cada coisa ruim que acontece na nossa vida, é um tipo de somatização. Por exemplo, existem dois tipos de pessoas. Pra falar de quinto chakra. As pessoas que falam demais, ou seja, que não tem freio na língua, que são aquelas pessoas explosivas, que parecem uma panela de pressão. Ah, eu falo mesmo? Eu ponho a boca no mundo mesmo? Se se meter comigo, vai ouvir, vai escutar, porque eu não guardo nada. Ela não guarda nada, mas ela vomita em cima dos outros, e mata todo mundo que está ao redor, né? Porque da boca dela só sai xingamentos. E tem as pessoas que fazem isso internamente, xingam as outras pessoas mentalmente, mas guardam tudo e não verbalizam nada, né? E o que que isso leva? Ao hipertireoidismo, que são as pessoas que falam demais, ou ao hipotireoidismo, que são as pessoas que falam de menos? A tireoide fica hiper ou hipo, tem uma relação total ligada à verbalização daquilo que se quer, a colocar as coisas em prática. Assim como pessoas que têm problemas de não se sentirem amadas o suficiente, podem vir a desenvolver um câncer de mama, ou alguma doença cardíaca relacionada a essa região. Então, cada parte do nosso corpo é um mapa. E se você não resolver essas coisas, e ficar varrendo pra debaixo do tapete, e ficar empurrando isso pra resolver depois, ou então procrastina tudo, a chance de você não ter saúde é muito grande. A chance de você não poder desfrutar da sua vida com qualidade é muito grande. Uma vida abundante, de qualidade, com plenitude, com harmonia, ela tá intimamente ligada àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente sente. Se você conseguir encontrar reforma íntima, se você conseguir encontrar paz, se você conseguir encontrar tempo, silêncio, se você conseguir meditar e reservar alguns minutos por dia pra cuidar do seu corpo espiritual, pra cuidar da sua alma, pra cuidar desses sentimentos e pensamentos, eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz e vai desfrutar de uma saúde incrível. E é por isso que eu quero te convidar pra participar do Sexto Circuito da Fitoenergética. Eu vou deixar um link aqui. Tem um e-book com as chaves pra ativar o poder oculto das ervas. E eu vou deixar esse e-book aqui pra você baixar. E daí você vai dando uma lida no e-book, já vai entendendo como é que as plantinhas podem ajudar, nos acompanha no Sexto Circuito da Fitoenergética. E aí você já começa a se familiarizar com isso e começa a construir sua saúde. Porque a chance de você se curar é 40 vezes maior do que a chance de você contrair uma doença. Então, se você tá com alguma doença, você batalhou por ela. E muitos de vocês aqui nos comentários, né, escreveram, ah, mas e os bebês, né, que já tem doenças congênitas e tal. Gente, aqui nesse canal, aqui nessa série, a gente tem visão de eternidade. A vida não começa na barriga da nossa mãe. Ela começa muito antes. Então, qualquer doença que um bebê traga nessa vida, tem relação com as vidas que ele já teve. Tem relação com o karma genético que ele tem. Tem relação com laços de existências anteriores. Sendo ele existindo, né, numa outra vida em alma, né, quando ele reencarnou, seja nessa semente que ele traz da carga genética que vem no nosso DNA, que vem no nosso sangue. Então, qualquer doença que se manifesta hoje, ela tem relação com o passado sim. Foi você que construiu. Ah, mas eu peguei um vírus. Você teve um ponto de atração que atraiu um vírus pra sua vida. Ah, mas injetaram uma coisa em mim. Você atraiu isso. Você construiu. Você quis ter essa doença pra aprender. Pode ser que numa vida passada você tenha pedido, encarecidamente, uma doença, pra você passar por essa experiência, sair mais forte e aprender. Mas o legal é a gente saber que tudo isso pode ser desconstruído. Tudo isso pode ser revogado. Tudo isso pode ser descombinado. Não é porque você pediu, porque você combinou, que você precisa passar. Se você já aprendeu pelo amor e já aprendeu de outras formas, você não necessita da doença. E o único jeito é enfrentando pra seguir em frente. Eu espero que a partir de agora você melhore a sua visão sobre enfrentamento e que você tenha mais coragem de enfrentar as coisas na sua vida. Tem um problema pra resolver? Resolve. Quebrou uma coisa na tua casa? Manda consertar. Tem uma questão pra falar pra alguém? Fala de uma vez. Às vezes a gente precisa de cinco minutos, né? Pra não agredir a pessoa, pra se acalmar. Vai lá, respira cinco minutos, mas resolve hoje. Resolve de uma vez. Nem que seja através de um áudio, uma mensagem. Não fica guardando cacareco. Nem na sua casa, nem no seu armário. E muito menos dentro de você. Senão você vai ficar doente. Faz uma lista de tudo que você não enfrentou e começa a enfrentar. Pede perdão. Vai lá, diz pra pessoa que você errou. Abraça ela. Diz que você perdoa ela. Dá o seu perdão também. Que isso é muito importante pra que a gente tenha cura. Tá bom, gente profunda? Gente querida? Gente amada? Um grande beijo no coração de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês comentem. Baixa o e-bookzinho aqui. Tem muita coisa legal lá. E eu te espero no próximo vídeo do Código da Alma. Tá bom? Um grande beijo. Mua!